Ó, deixa agora, vamos aqui conversar com o doutor Vitor? E você aí de casa já pode participar também junto com a gente. Como eu falei no início do programa, você não esquecendo alguma coisa, algum nome, as coisas, não sabe, acabou de pegar alguma coisa e esqueceu ali e não sabe mais onde colocou, né? Pois é, perdendo a concentração, te faltam palavras, tem branco, aquele... Eita, me deu um branco, né? Geralmente a gente usa isso, né? Eita, me deu um branco frequentemente, você tá com esse... te deu branco frequentemente? Quando se preocupar com esses lapsos de memória? Já vem a pergunta, né? Vamos saber hoje, a gente conversa com o psiquiatra Vitor Elmo, né? E ele vai explicar também sobre alguns transtornos que podem estar ao redor de tudo isso, transtornos de humor também que podem estar também relacionados a isso. E você, mais uma vez, pode compartilhar desse momento, fazendo o programa junto comigo, participando pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, tá bom? E esclarecer todas as dúvidas, conversando com você, perguntando. Bom dia, doutor Vitor, mais uma vez, né? Sempre muito bom a gente trazer esses temas aqui no programa, porque muitas pessoas que vivem por situações parecidas com essa, estão vivendo isso, acham que isso é normal, né? Ah, não, só esqueci aqui uma coisa. Ah, não, isso é só uma besteirinha, esqueci. E às vezes não é, né? Às vezes não é isso que acontece. E isso podem estar acercando várias outras coisas que hoje a gente vai poder tentar situar algumas aqui, né? Bom dia, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje junto com a gente. Eu que agradeço o convite. Mas, doutor Vitor, o que pode estar causando realmente, de fato, essa perca de memória recente? Stephanie, assim, quando a gente fala de esquecimento, como eu falei no começo, é um mundo de coisas, uma uniria de coisas, tá certo? Então, assim, nós sempre temos que pensar na gravidade desses esquecimentos, porque esquecimento dentro da psiquiatria é algo que pode estar em vários transtornos, sejam eles de humor, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos, transtornos obsessivos, enfim. O sintoma em si é algo muito inespecífico, tá? Então, assim, a gente primeiro tem que tentar sempre chegar no nexo do que está acontecendo com a pessoa, entendeu? Então, claro que a gente hoje vive num mundo que a gente tenta abarcar tudo com os braços. Então, assim, se a gente tenta dividir nossa atenção para muitas coisas ao mesmo tempo, claro que a gente vai deixar de focar em algumas coisas e é normal que a gente tenha essas percas de memória, uma certa desorganização, entendeu? Quando isso vem acontecendo com muita frequência e começa a atrapalhar o nosso dia a dia, aí que a gente tem que ficar preocupado, entendeu? Quando a gente fala, assim, de um transtorno de humor, o principal transtorno de humor seria a depressão, o transtorno depressivo maior. E nele, sim, esquecimento é um dos pontos dentro de uma, que a gente chama de alterações cognitivas que a depressão pode causar. Sério, doutor? Olha só, gente, que curioso. Eu não sabia, mas então quer dizer que o esquecimento pode estar ligado diretamente a um quadro depressivo. Exatamente. Assim, e na grande maioria das vezes é um dos primeiros sintomas que aparecem. Porque, assim, quando a gente fala, assim, de esquecimento, pode acontecer uma dificuldade muito grande de processamento mesmo de informações. A gente começa a ter uma dificuldade de tomar decisões quando estamos dentro de um quadro depressivo. Começa aquele nosso, o agir, o tomar decisões mesmo, ele fica muito prejudicado. Então, assim, isso atrapalha muito no dia a dia, porque a pessoa, ela fica com, a gente chama de um brain fog. É uma, mentalmente, ela fica nublada. Então, assim, ela começa a ficar desorganizada, começa a perder compromisso, muito confusa. Então, troca coisas. E isso começa com coisas simples do dia a dia. Assim, não, poxa, onde foi que eu guardei a chave do carro? Onde foi que eu botei meu celular? Então, são coisas muito simples, é que elas vão escalonando com o tempo, certo? Até praticamente a parada total da funcionalidade da pessoa em casos mais graves. Como eu pontuei no início, né? A gente acha, acaba normalizando esse esquecimento, né? Exatamente. E, doutor, e muitas pessoas ligam essa questão do esquecimento para o Alzheimer. Acabam não ligando para essa doença que hoje em dia vem crescendo, infelizmente. Números aí preocupantes e alarmantes, né? De quadros depressivos em crianças, adolescentes, adultos e na melhor idade também, né? A gente sempre ligar ao Alzheimer, mas Alzheimer é uma doença que ela normalmente está relacionada a idosos, certo? Então, assim, quando a gente fala de adulto jovem, a depressão não tem jeito. É um dos principais acometimentos. Na verdade, dentre os transtornos mentais, a depressão é o principal transtorno mental mundo, a nível mundo. E que cada vez mais vem trazendo mais impacto funcional. A gente fala assim, redução de ano de trabalho mesmo, o prejuízo é muito grande para o mundo. Então, as pessoas, elas ficam mais debilitadas hoje por depressão do que por muitas outras doenças, certo? E essa questão cognitiva influencia completamente. Porque dependendo do acometimento cognitivo, das perdas de memória, da dificuldade de tomar decisões, existe uma dificuldade muito grande da pessoa de voltar para o mercado de trabalho, quando se recupera de um quadro depressivo, e até esse se recuperar pode ser um pouco mais complicado. Então, assim, é preciso olhar, ter um olhar com mais cautela para quadros depressivos, porque, às vezes, a gente nem percebe. A gente, o terceiro, uma pessoa de fora, que começa a ver que a gente está mudando. A gente não está mais fazendo as coisas como fazia antes, a gente não está mais tão interessado no que gosta de fazer, a gente começa a ficar muito triste, sem energia, certo? Então, tudo isso chama atenção. Acaba se fechando mais, né, doutor? E aí vem a questão da aceitação também da pessoa, quando passa por um diagnóstico clínico, né? E daí muitas pessoas perguntam, mas, Stefania, quanto que eu devo ir ao médico? Por que eu tenho que ir ao médico? Isso aí é algo passageiro, que é o que as pessoas também acabam normalizando, né, doutor? Exatamente. Infelizmente, tem algumas daqueles jargões que são super conhecidos, que não são corretos para o pessoal falar, não, depressão é falta de Deus, depressão é falta de igreja, depressão... Não é assim que funciona. A depressão, ela tem suas hipóteses de como que ela surge, certo? Então, se a gente acaba normalizando e quando é que a gente deve procurar um profissional, a gente tem que se preocupar, é quando a gente vê que aquilo está atrapalhando o nosso dia a dia. A gente dá qualquer diagnóstico psiquiátrico, Stefania, quando a gente tem um prejuízo funcional. Então, assim, eu não estou conseguindo mais trabalhar como antes, eu não estou conseguindo mais produzir como antes, eu não estou conseguindo mais programar o meu programa, o bom demais, como eu sempre fiz. Então, eu estou mudando. Esse tipo de coisa que a gente vai percebendo, então, quanto mais prejuízo funcional, mais necessidade para a ajuda profissional. Ajuda profissional, né? E isso indifere de idade, né, doutor? Porque hoje a gente pode perceber que tem muitas crianças que estão passando por essa questão de quadro depressivo. E aí vem a pergunta, essa questão de novas tecnologias, eu digo novas tecnologias, gente, mas é celular mesmo, né? As crianças no celular, isso pode estar causando, doutor, esse aumento de crianças com esse problema? Infelizmente, eu tenho vários pacientes adolescentes, assim, no consultório. Então, isso realmente está crescendo um pouco mais a procura, tanto por redução mesmo, assim, de preconceito, as pessoas estão buscando mais, estão com mais conhecimento, estão buscando mais ajuda, isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, como você falou do celular, isso realmente, o celular é uma coisa que veio para mudar a nossa vida, a internet, mudar a nossa vida como um todo, mas que tem que saber, tem que ser usado de forma correta, certo? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza até duas horas, no máximo, de tempo de tela por dia. Então, assim, alguns celulares vêm um relatório semanal do quanto tempo você está gastando por dia. Seis, oito horas por dia, eu vou ver alguns pacientes meus. Então, assim, tanto o tempo de exposição à tela, aquela tentativa de absorção de informações muito grande, aquela tentativa de adequação a uma imagem que no Instagram parece perfeita, mas na vida real não é. Então, tudo isso leva a criança, o adolescente, a tentar se forçar um pouco mais, a tentar se adequar mais. Isso vem às custas de muita saúde mental. Muito prejuízo da saúde mental. Muito prejuízo da saúde mental. E, infelizmente, mais jovens entrando dentro desse quadro, desse número, muito mais cedo do que antes, né? Exatamente. Bom, gente, a gente tem um vídeo. Qual o vídeo que a gente tem aí? Pode colocar aí para a gente compartilhar com o pessoal de casa, né? Que está acompanhando o nosso programa. Hoje a gente está falando... Não sei se tem áudio. Tem áudio, meninas? Eu sofri de perda de memória recente. Isso! É exatamente o que tem que dizer. Oi, eu sou a Dori. Vocês podem me ajudar? Bem. É. Querida, você já disse isso? Já disse? Uhum. Desculpa. Eu sofro de perda de memória recente. Eu esqueci de novo? Não, amor, tudo bem. Não se preocupe. Tudo bem, minha Bela. Se eu esquecer de vocês... É muito infaçado. É o filme que realmente trouxe à tona esse assunto, esse problema, doutor. A gente poderia caracterizar essa perda de memória recente também, dentro dessas síndromes, dentro de um quadro depressivo, ou é algo mais além? Poderíamos, pode acontecer, mas assim, a gente olha para a personagem, para a Dori, ela é a pintura, a foto de um paciente que provavelmente tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Eu ia chegar lá, mas você já pontuou, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem TDAH. Então, assim, é... TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, assim, a doença da... o cérebro, ele vai se formando dessa forma. Então, assim, a gente começa a perceber TDAH em crianças mesmo, assim, muito novinhas. A gente já pode ver essas alterações de desenvolvimento, assim, com poucos meses de idade, inclusive. Sério, doutor? É, claro que quando a criança, ela começa a se inserir em sociedade, principalmente na escola, a gente começa a perceber mais onde que ela está, assim, desviante do que é considerado um padrão, tá certo? De comportamento, principalmente em relação à hiperatividade. Mas a Dori, no filme, ela é um retrato de uma pessoa que tem TDAH, que tem, assim, um foco dela varia muito para muitas coisas. Então, assim, por ter um foco variado, ela tem, realmente, a dificuldade de absorver e de fixar melhor memórias. Por isso, ela tem essa perda de memória mais recente. Mais recente. Então, é uma atenção muito dispersa. Então, se a gente tem essa dispersão da atenção, a gente tem dificuldade de guardar coisas muito específicas. A gente tem facilidade para coisas que a gente gosta muito, que a gente tem um hiperfoco, a gente se empolga. O TDAH se empolga com algo específico, com uma ação específica e ele vai a fundo, aquilo ali leva muito, dá muito prazer a ele. Então, ele vai a fundo aquilo ali. E aquilo fixa na memória da pessoa, né, doutor? Bom, e para você que está ligando a TV agora, hoje a gente está falando aqui sobre perca de memória, quadros depressivos e síndromes também relacionadas ao esquecimento, né? Junto com o médico psiquiatra, doutor Vitorão. E você pode participar junto com a gente através do nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. Doutor Vitor acabou de pontuar a respeito do TDAH, que ele pode ser detectado logo no início da primeira infância, né, doutor? E já vem perguntas aqui também dos nossos telespectadores. Que sinais a gente tem? Como que a gente pode estar detectando e já ligar aquele alerta? Diz, opa, tem alguma coisa estranha com meu filho, minha filha? Bem, ó, naturalmente, assim, classicamente existe uma diferença entre homens e mulheres, até para a apresentação da doença, certo? Homens, meninos, normalmente eles são mais hiperativos. Eles tendem a ser aquele menino que é danado demais, que ele não para quieto de forma nenhuma. Ele fica o tempo todo andando de um lado para o outro, na escola, ele fica mexendo na cadeira dos colegas, ele fica pulando de cadeira em cadeira, não consegue sentar para prestar atenção na aula, ele pode se tornar um pouco mais impulsivo, chegar a bater em outros coleguinhas. Então, esses tipos de sinais no homem são mais fáceis da gente perceber, porque o homem tem essa característica de ser um pouco mais hiperativo, certo? Impulsiva, né, doutor? Claro que isso também pode acontecer com as meninas, mas na menina o padrão é mais de desatenção. É a dificuldade realmente de focar na sala, é a dificuldade de absorver melhor o conteúdo, você tem uma dificuldade de aprendizado, porque se não consegue focar bem na aula, não consegue entender as coisas, não consegue reproduzir bem. Então, você vai vendo ao longo do tempo um prejuízo no estudo, prejuízo no aprendizado. Às vezes demora a ler, demora a escrever mais que outras pessoas. Então, tudo isso a gente consegue observar com o tempo. A partir de que idade, doutor? Eu falei, assim que... Já a bebê a gente já pode ver... A gente começa a perceber, como eu falei, na primeira infância mesmo a gente já começa, então não tem uma idade mínima para isso, não. Tem pergunta, estou no espectador, um beijo para a Hilma que está assistindo a gente ao vivo também, ela está falando, ela tem uma filha, é a Sofia, ela tem autismo, né? E já vem até outra pergunta aqui na minha cabeça que eu não posso deixar de fazer depois também. Ela está dizendo que a Sofia tem picos de gritos pela manhã na escola, ela usa respiridona à noite, né? E ela repete toda hora as perguntas, ela esquece e repete novamente. Parecido com a Dori. Parecido com a Dori. Aí eu venho até uma pergunta junto já com essa, doutor. Ela perguntou o que pode ser, o que pode ser feito, né? Aí essa pergunta minha, a criança pode ter tanto o autismo, TDAH e a depressão? Pode. Na verdade sim, são muito comodos. Autismo e TDAH eles andam muito juntos, certo? Então assim, é totalmente possível isso acontecer, como eu falei, como é uma doença do desenvolvimento cerebral, como o autismo. Então são doenças do neurodesenvolvimento. Então elas podem vir juntas, tá? E isso é até bem comum de acontecer. Então no caso da filha, da telespectadora, assim, o autismo ele é característicamente, ele tem um, às vezes tem uma dificuldade de processar estímulos sensoriais. Então assim, às vezes ela percebe estímulos de uma forma muito mais exacerbada do que nós. Por exemplo, pra ela, essas luzes aqui podem ser exageradas, podem ser luzes que incomodam muito ela, o barulho pra ela pode ser algo ensurdecedor, então pode ser algo demais. E a resposta é gritar. E a resposta pode ser gritar. Então esse pode ser um dos pontos, certo? E a questão da memória, porque, falei, tanto pode ser algo relacionado à fixação de memória, por conta mesmo do desenvolvimento cerebral, como pode ser um TDAH associado, entendeu? As duas coisas podem acontecer, tá certo? Tem que realmente ter um análise maior, né, doutor? Isso, a gente pode investigar. Outra pergunta de telespectadora. Falando em investigar, a gente coloca o Instagram do doutor Vitor aqui, pro pessoal de casa já estão perguntando aqui onde ele atende. Você tá sempre também conversando no Instagram, né, doutor? Eu gosto. É uma porta de trazer realmente muitos esclarecimentos. E o que eu gosto também sempre de frisar aqui, gente, não é uma consulta. São esclarecimentos que a gente tá trazendo aqui, sempre com os profissionais que participam do nosso programa, pra ajudar você aí de casa também, até dar aquela virada de chave, né, doutor? Porque às vezes as pessoas, poxa, eu não sabia que eu tinha e precisava de uma ajuda, de um apoio e um incentivo. Então, atenção sempre, viu, gente? É importante. A Diana tá aqui participando, ela tá dizendo que usa medicamento pra ansiedade, é acompanhada pelo psiquiatra. E ela tem frequentemente essa perca de memória. Tá perguntando se pode ser por conta do remédio ou é a ansiedade. As duas coisas podem ser, tá, Diana? Então, assim, existem medicamentos que eles causam efeitos colaterais que podem, sim, levar à perda de memória. Por exemplo, medicamentos que são mais sedativos, eles baixam nossa atenção, consequentemente, baixam nossa capacidade de fixar memórias ou de resgatar memórias. Então, isso é muito comum. Alguns remédios, eles podem ter um certo efeito colateral de deixar a mente um pouco mais confusa, um pouco mais lentificada. Então, isso pode ser, sim, de medicamento, tá? Mas, claro, a gente sempre tem que pensar que isso também tá relacionado ao quadro de ansiedade, que ainda não tá completamente estável. Então, se o transtorno de ansiedade não tá estável, se ela não tá em remissão dos sintomas, pode ser que, sim, ela ainda tenha esses sintomas. Pronto, gente. Olha, isso é verdade. Eu gosto sempre de falar aqui por situações que eu já passei. Eu já passei por um quadro depressivo. Graças a Deus, finalizei meu tratamento. Tem até uma pergunta também relacionada a isso aqui. Por isso que agora eu tô pontuando isso. E teve um medicamento que eu tomava à noite. Eu tomava o medicamento, aí eu não podia mais mexer em nada. Mas, certas vezes, eu pegava o celular. Minha gente, eu saía mandando mensagem pra todo mundo. Doutor, pelo amor de Deus. Quando eu acordava de manhã, aí eu ia ver o celular. Aí o pessoal, Stefania, o que foi isso? Tu tá bem? Aí é que eu disse, meu Deus, olha o remédio. E isso acontecia, doutor. E aí depois eu ficava e disse, meu Deus, o que foi? O remédio. Acontece, né, doutor? Acontece. E assim, isso é um efeito característico de um remédio bem específico. Esse remédio é muito comum isso acontecer. Fantástico. Então, assim, isso chama... Claro que tem um acompanhamento perfeito. E se houver esse efeito colateral, dá pra tentar corrigir ele mudando o remédio. Ah, é, doutor. Mas isso é um alerta, pessoal, pra as pessoas sobre automedicação mesmo. Então, muito cuidado com essas... Exatamente. Esse problema de automedicação é um negócio, mas eu tomava com... Prescrição. Prescrição, gente. Porque eu realmente passei por esse problema de um quadro depressivo. Tive um momento de aceitação. O momento de não aceitação e o de aceitação, que é realmente também importante a gente estar frisando isso. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, né? De vez em quando, a gente tem, assim, uns picos e aí já vem a pergunta aqui da Anete. Doutor, quem teve começo de depressão e melhorou? Pode, com o tempo, voltar a ter depressão? Infelizmente, sim. Ixi, Maria. Então, assim, infelizmente, sim. Na verdade, todo transtorno mental, ele tem a tendência a ser crônico. Então, assim, quando a gente fala de depressão, a Anete, eles são... Ela vem em episódios, tá? Então, assim, você fazer o tratamento adequado por um tempo adequado, você minimiza as chances de você ter um novo episódio depressivo. Mas as chances não são nulas. Pelo contrário. Infelizmente, as chances são até boas. Assim, quem tem um episódio depressivo, dentro de dois anos, tem até 50% de chance de ter um segundo. Então, depois de ter um segundo, tem até 80% de chance de ter um terceiro e por aí vai. Então, assim, é muito comum a recorrência, certo? Mas o uso adequado dos medicamentos e de outros tratamentos previne isso. Previne, né? Previne isso. Entendi. Outra pergunta aqui da telespectadora, gente, você pode participar através do nosso Instagram. Arroba PGM, bom demais, tô esperando pela sua pergunta, tá? Perdão, hoje eu esqueci o celular, doutor. Mas o pessoal tá interagindo aqui pelo nosso Instagram, que coisa boa. Olha, a... deixa eu ver aqui o nome dela, chegando mensagem. Já a Renata Moura tá falando que tem TDAH, ela já é adulta, né? E hiperfoco. Doutor, agora até confundi aqui. Ela disse que tem TDAH, dá hiperfoco e ela já é adulta. Aí também, recentemente, eu vi aqui nas redes sociais pessoas já adultas detectando o TDAH nessa fase adulta, doutor. Por que que isso mudou também? Acho que vem da questão, assim... Eu penso em duas coisas pra isso, tá, Stefana? A primeira dessas coisas é que a gente realmente tem mais informações hoje em dia. A gente consegue ir mais a fundo sobre pesquisar, o preconceito tá diminuído, então a gente tem mais acesso a mais informações. Então a gente se identifica, a gente vai lá na internet, os vídeos e depois a gente vai se identificando com os sintomas. Então a gente, consequentemente, a gente busca ajuda, certo? Outro ponto que pode acontecer é que, assim, hoje em dia a gente vive num mundo totalmente conectado. Então, assim, há vários anos atrás a gente não tinha tantos estímulos como a gente tem hoje. É celular de um lado, é TV do outro, é um vídeo ligado aqui. Então a gente tem que aprender a dividir nossa atenção pra várias coisas, certo? Então, esses sintomas, eles afloram mais quando a gente precisa se dividir mais. Não quero saber de jeito nenhum. Eu não vou atrás disso daí de jeito nenhum. Vamos ficar mesmo de jeito nenhum. Deixa desse jeito mesmo. Mas veja bem, eu não tô dizendo que você pode surgir um TDAH aí. Mas se aqueles sintomas que você já poderia ter e que você conseguia se adaptar muito bem a eles, porque você não tinha tanta exigência no dia a dia, agora você não consegue se adaptar tão bem mais e as exigências já estão te consumindo. Então os sintomas, às vezes, começam a aflorar. Começam a aflorar, né, doutor? Exatamente. Tem mais pergunta aqui, a Jaqueline, também pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. Bom dia, Stefano, eu me chamo Jaqueline. Ela mora em Timon, ela tem um filho com deficiência intelectual. Ele toma Neoleptil, Neoleptil, é. E agora ele tá com várias manias de demorar muito no banheiro, tomando banho, e ficar só com os dedos nos ouvidos, como se não quisesse ouvir barulho. Ele diz que ele tem 14 anos. Defecência intelectual também é uma doença do neurodesenvolvimento. Então é um transtorno em que o desenvolvimento cerebral é um pouco prejudicado, tá? Então assim, a criança tem dificuldades globais, assim, em várias áreas da vida. Comunicação, educação, socialização. Então isso a gente dá um negócio de um defeito intelectual, tá certo? Sendo que o caso dele pode ser muito parecido com aquela outra pergunta do autismo. Essa questão do processamento sensorial dele pode ser um pouco diferente. Então assim, as sensações que ele sente, talvez sejam sensações um pouco mais exageradas, tá certo? Então, tanto pode ocorrer do paciente ter sensações exageradas, como ele ter menos sensações do que o usual. Então assim, às vezes pra ele sentir as coisas, ele pisa muito forte no chão, ele liga a água muito forte pra poder sentir água no corpo. Então até esse processamento de sensações, isso pode estar alterado nesses pacientes. Então pode ser algo relacionado a isso, certo? Gente, muitas perguntas aqui. Vamos lá pra mais uma pergunta antes da gente ir pro intervalo. Bom dia, doutor. Meu filho tem 4 anos. Ele não para quieto em casa e nem na escola ou em qualquer outro lugar. O que eu posso estar fazendo pra saber um diagnóstico? Obrigada. Ela disse que adora o programa. É a Isa Nogueira. Pronto. Isa, assim, pra delimitar melhor o diagnóstico, claro que uma avaliação profissional é essencial nesse momento, certo? Mas assim, se eu puder dar uma dica a todos, mesmo sem acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, mas pra poder minimizar isso. Isso pro desenvolvimento, um bom desenvolvimento das crianças, de uma forma geral, minimizem o máximo possível o tempo de tela dessas crianças. Eu sei que é muito bom quando a gente tem um... Eu sei que é muito cansativo, acho, o dia a dia de muitas mães que tem que cuidar de muitas coisas e os filhos, eles não param quieto. A gente acaba que usa do celular pra criança ficar ali sentada um pouquinho, algumas horinhas pra mãe conseguir fazer as coisas do dia a dia. Isso é ok, mas a gente tem que encontrar outras estratégias pra lidar com isso. Porque a criança, ela vai sofrer com esse tempo exagerado de exposição à tela. Vai sofrer, então assim, aqueles sintomas, o cérebro vai se desenvolver de uma forma ruim, pode ter certeza, tá certo? Então, se isso já tá cientificamente comprovado, que tempo de tela exagerado faz muito mal à criança. Gente, tenho orgulho de dizer que o meu Rafael José não consome, tá? Lá em casa, eu e a mamãe, papai, meus irmãos, todo mundo, a gente é muito... As meninas que me ajudam, a gente é bem firme nessa questão e fico feliz. Antigamente eu ficava até preocupada, gente, mas ele não gosta, ele não quer. E isso não precisa me preocupar, né, doutor? De jeito nenhum. Foi isso. Se ele... Eu acho que é porque a gente normalizou tanto que as crianças veem tela celular, que às vezes quando a criança não tá, a gente acaba achando estranho. O ideal era início de tela só a partir dos dois anos de idade. Então, o entretenimento da criança tem que ser com outras atividades, mais lúdicas, interação com os pais, brincadeiras mesmo. Tá aí, então os irmãos deles de quatro patas estão contribuindo pra isso também. Ó, doutor, ela tem mais pergunta aqui, a Micaela, ela diz, Stephanie, eu tomo clomipramina. Cloro... Ah, o que é isso, doutor? Clomipramina. 25 miligramas duas vezes ao dia e descobri que estou grávida. Meu bebê corre perigo? Essa é uma avaliação que tem que ser feita com o seu psiquiatra, mas ó, existem medicamentos... A clomipramina é um medicamento antidepressivo. Então, assim, eu tenho que saber inicialmente pra qual motivo você usa esse medicamento, certo? E se é possível ou uma suspensão ou uma troca. Porque realmente, em gravidez, a gente sempre preza por não medicar. As terapias, psicoterapia, terapia ocupacional, atividade física, isso é o principal tratamento pra gestante. Em alguns casos, casos mais graves, a gente realmente precisa lançar a mão do medicamento, porque tirar o medicamento também pode trazer muito prejuízo à criança e à mãe, certo? Então, assim, não é realmente a melhor opção de medicamento, a clomipramina, mas isso tem que ser visto com o seu psiquiatra, ele conhece você muito melhor. Que já lhe acompanha, né, doutor? Então, ó, não deixa de ir lá procurar ajuda, por favor, cuida aí do curumizinho que tá crescendo, viu? Por favor, depois manda notícias. Doutor, bom dia, doutor do céu, bom dia, penso numa coisa e falo outra. Às vezes falo, filho, desliga o banheiro. Não entendi, mas tudo bem. Acho que ela pensa em uma coisa e fala a outra. Isso é pensamento acelerado, esquecimento, é o quê, doutor? Isso pode acontecer muito com pacientes com TDAH, mas com transtorno de ansiedade também mais grave, que tem essa dificuldade mesmo, às vezes é um pensamento mais acelerado mesmo. Você tem um processamento um pouco mais rápido do pensamento e já tá pensando em mais de uma coisa ao mesmo tempo. É comum, por exemplo, pacientes com TDAH terminarem a frase por outros, assim. Então, a gente tá falando aqui, às vezes é tanta impaciência de esperar que termina a frase pelo colega. Então, isso é muito comum de acontecer, tá certo? Mas é um sintoma curioso. É um sintoma curioso, né? Olha, tá aí o Instagram. Sintoma curioso. Coloca o Instagram do doutor aí também, gente, pra você mandar sua pergunta pra o nosso Instagram, arrobapegm, bom demais. Mas já compartilha o Instagram também do doutor Vitor, tá? E, ó, doutor, tem outra pergunta aqui. O nome dela é Patrícia Araújo. Meu filho foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele toma risperidona e lorazepam. Graças a Deus, ele melhorou. Está com três meses que ele não tem crises, mas ele está sentindo mais lento. Mais lento. É normal, doutor? Pronto. Essa é a pergunta da Patrícia. Isso é assim. Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que a gente trata com medicamentos antipsicóticos com essa risperidona que o seu filho usa. Sendo que é um efeito colateral do medicamento essa lentidão. Possível efeito colateral. Então, assim, talvez essa lentidão, ele estando bem, mas agora apenas com essa lentidão, talvez essa lentidão seja causada pelo medicamento. Claro que o quadro em si, a esquizofrenia, pode levar a pessoa a ficar mais indiferente às coisas. A não ter tantos interesses. E aí a gente pode confundir com uma certa lentidão. Mas se for uma lentidão praticamente física mesmo, os movimentos mais lentos, o pensamento muito lento, ele ter até os braços um pouco endurecidos, isso pode ser um efeito colateral desse tipo de medicamento. Medicamento, né? E aí, de novo, voltar ao psiquiatra, conversar com ele, expor tudo o que está acontecendo, que ele vai saber manejar. Está vendo aí? Doutor, tem aqui a Ariely Brandão, está pedindo para você falar sobre TOD. TOD. Eu não sei o que é. Transtorno opositor desafiante. Eita! É muito comum. Eu acho que lá em casa tem esse negócio. É, esse, na verdade, é um diagnóstico que ele, é um diagnóstico que a gente dá na infância. Eu acho que, realmente, quando a criança, ela tem muita dificuldade de aceitar autoridades. E ela anda muito com humor, na maior parte do tempo, com humor muito irritável, certo? Então, ela tem dificuldade, ela peita, ela confronta muito os pais, os professores, então ela não aceita que deem ordens a ela. Então, ela sempre está irritada, ela dá respostas muito ríspidas, mesmo sendo criança. Então, ela não aceita essa figura de autoridade, mandando nela de forma nenhuma, tá? E aí, ela pode ficar um pouco mais agressiva, ela pode ficar um pouco mais agitada. Isso seria o central do TOD, tá certo? Gente, doutor, a gente precisa falar mais sobre esse TOD. Vamos voltar, por favor. Gente, tem muita pergunta, eu tenho que ir para o intervalo. A gente tem, o pessoal está perguntando, Stephanie, a entrevista vai ficar salva? Se vai sim, você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube também, tá certo? Acompanhando também você de fora pelo nosso A10mais.com. Você viu que a gente fala de vários assuntos aqui? Vários assuntos. Porque é muita interação aqui dos nossos telespectadores, viu? Doutor Vitor, já estou marcando a minha consulta com você. O Valdinar, disse que já está marcando a consulta. Então, vai, Valdinar. Uma coisa, doutor, que eu queria que você também trouxesse aqui para a gente finalizar a nossa entrevista, é que a importância de procurar, sim, ajuda, é de acabar com esse preconceito, não só do psiquiatra, mas também de um psicólogo, porque caminham junto, né, vocês dois. E, assim, tentar trazer para os nossos telespectadores, para uma sociedade que é um, como que eu posso dizer, como se fosse outro médico que você estivesse tratando qualquer... A cabeça também faz parte do corpo que você precisa tratar, né? Mas essa, isso que você falou, Chifane, é o que eu costumo, eu tento falar para todos os meus pacientes. Pessoal, assim, transtornos mentais são como qualquer outro transtorno. Transtorno mental é como diabetes, é como pressão alta, é como doenças na tireoide, então é uma doença que acontece. Do mesmo jeito que a gente não sabe bem ao certo como que acontece porque que alguém tem diabetes, a gente também não sabe tão bem porque que alguém começa a ter um transtorno depressivo. São muitas coisas que influenciam, tá? Então, assim, se é algo que já vem lhe prejudicar há um tempo, a funcionalidade muito ruim, você sente que você não é mais a mesma pessoa, se está diferente do que você é, e isso está lhe atrapalhando no seu dia a dia, procure um acompanhamento, procure uma avaliação psiquiátrica, que lhe fará muito bem, porque os prejuízos de não fazer isso podem ser bem grandes. Tá aí, gente. Hoje, participando aqui do nosso programa, doutor Vitor Elmo, um prazer imenso, doutor. Muito obrigada mesmo por você estar aqui hoje falando com a gente. A gente falou de vários assuntos, e estão de gente perguntando, pedindo para você voltar para falar mais sobre o TOD, né? Sim. Transtorno, o TOD, gente, é transtorno opositor? Desafiante. Desafiante. Vamos lá. Também estou querendo saber mais sobre esse TOD. Já vamos tentar encaixar na ajuda do doutor Vitor para voltar para a gente falar sobre o TOD, tá? Junto com você aí de casa também, que já está sugerindo as pautas, e pode sim sempre sugerir e fazer o programa junto com a gente, e isso nos deixa muito felizes. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação. Tá bom? Nem consegui fazer todas as perguntas que a gente tinha separado aqui, mas que bom, né? A gente pode receber esse feedback tão positivo dos nossos telespectadores, e isso me deixa muito feliz.